A Rihane tem um macete pra te deixar louco E eu vou te falar qual é Eu me abaixo e tu fica em pé Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé E me se rione em ouvido falcão A Rihane tem um macete pra te deixar louco E eu vou te falar qual é Eu me abaixo e tu fica em pé Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé Eu me abaixo e tu fica em pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé Aí, aí, te deixo na ponta de pé E aí, aí, te deixo na ponta de pé